Fala pessoal tudo bom com vocês vamos para mais um vídeo aqui para gente poder ganhar criptomoeda gratuitamente vamos acumular pessoal de há três meses atrás eu tô falando vamos acumular vamos acumular no nosso cofrinho aqui que a falsete falsete pay né esse cofrinho aí você vai aí ganhando né através desse tipo de site se chama falsete e também nas como é nos sites né e nas plataformas de mineração aí que eu sempre trago aí gratuitamente vocês ganharam as falsete simplesmente pessoal é um meio de você ganhar gratuitamente as pessoas os anunciantes eles anunciam né os projetos as plataformas no site o site cobra um valor e divide isso com a gente que que estamos aí vendo esses anúncios desses anunciantes Ok se você é novo é um novato é um aí um é o próprio iniciante dentro desse mundo aí né dentro desse mundo aí de de criptomoeda vocês tem que ver o vídeo até o final quem é já que gosta de fazer falso beleza se não quiser também tá mas se você aí quer ir direto ao ponto meus vídeos sempre um pouco ontem eu gosto de explicar aí passo a passo que pessoas que não conhece né precisa entender porque na minha época em 2009 2010 por aí quando eu comecei a fazer falsa não tinha esse tipo aí as pessoas ensinaram era curso para poder fazer isso aqui né hoje eu ensino aí gratuitamente você ganhar gratuitamente criptomoeda para você colocar aí dentro aí do seu cofrinho e depois você aí botar dinheiro no bolso Ok essa aqui é mais uma falsa que eu tô trazendo de um monte que tem dentro do meu canal tudo falso de boa faça que você pode fazer um portfólio e também aí é criar uma disciplina própria sua porque não adianta você só fazer o cadastro aqui cadastro você não vai te dar dinheiro tá você vem aqui faz o cadastro te ensino você faz pronto acabou não você tem que ter disciplina foco e meta tá a disciplina é todo dia você entrar fazer um portfólio daquelas que é daquelas fotos boas que eu tenho várias falsas aí pode ver meus vídeos que você vão ver aí tá e você vão né fazer aí toda hora fazendo aí nas folhas daqui a pouco você vão mandando aqui para falsete aqui ó aqui ó aqui ó porque que eu tô dando essa explanação inicial porque tem uma gente que não entende já já vai direto mostrando sabe que que é falso então tô mostrando que que é tá pessoal aqui ó como vocês podem ver é um valor né que a gente vamos ganhando aqui você pode ver esse pessoal aqui é tudo que eu quando tá normal é quando eu faço tá quando tá referral aqui é quando os meus referidos faz isso ok então esse valor de dois pontos aqui a semana passada eu fiz aí o saco de 100 dólares aqui né então você vai acumulando tem forte de bitcoin ethereum dogecoin litecoin dash bit tron tether é esse saldo aqui acumulando mais esse mais esse mais esse tudo em dólar tá juntando todos esses valores aqui em dólar então deu isso aqui tá então você vai acumulando se a três meses atrás para quem você pode ver que tem vídeo meu aí a gente vamos acumular vamos pular você estaria com valor bom aqui e nessa outra que tiver agora se tinha lucrado bastante ok muitas pessoas aqui que estão fazendo fotos comigo a três meses atrás ganharam bastante aqui porque a Bitcoin subiu né quando tava indicando o Bitcoin tava 70 60 ele tá agora em 80 quase 90 tá quase batendo 100 então simples se vocês aí tiver aí é consciência né e saber trabalhar direitinho com certeza vocês vão aí ganhar tranquilamente aí tá e esse vai aí tirar agora não vai ganhar muito isso aqui você vai ficar rico com isso tá porque você precisa ter disciplina fazer todo dia entrar aqui menos falsa fazer tá tem essa causa aqui você vai entra aqui faz tira as duas três horas do dia faz essa falsa faz a outra 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 e manda tudo aqui para cá ó para falsir de pay manda para cá vai só acumulando aqui acumulando aqui daqui a pouco tu vai ver vai ver aqui tem um valor bom aqui e vai dar para tu aí tomar um é com o meu churrasquinho aí né é com refrigerante tá bom então é assim basicamente então vamos lá eu vou aqui explicar como você vai fazer e o link vai ficar na própria descrição do vídeo também no primeiro comentário caso você não entenda essa plataforma chamada aqui falsete minehub né falsete minehub então é o nome da falsa tá clica no botão direito traduz aí caso seu navegador não tenha né você pode baixar essa extensãozinha aqui ó seu navegador aqui ó né né o google tradutor tá vendo e aí você traduz a sua página ok no meu caso aqui não precisa porque meu navegador já traduziu então não chama que ganhe criptomoedas sem esforço tá no esforço não é com esforço sim que você precisa aí todo dia vir fazer o login e começar a clicar aqui nos anúncios então nada tem dormindo aqui nada você vai ganhar dormindo nada você vai ganhar fácil é a não ser que seja aí um airdrop que você faça a única vez deixar daqui a pouco ele vai te dar um dinheiro bom tá então vocês podem ver aqui ó com stake system do falsete minehub você pode aumentar os seus é sem esforços suas participações em criptomoedas aposte várias moedas acompanhe os ganhos do tempo né aproveite a recompensa automática com total transparência e segurança começa a apostar hoje não apostar a ganhar né na 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 própria realidade né então nós temos aqui ó a falsete vou mostrar lá por dentro mais ou menos tá como você pode ver aqui ó ganha em tempo real os saldos apostado concorre é e as recompensas ganha são atras é a aposta porque também tem o jogo mas eu sempre indico né aquela forma gratuita que são as falsas né os pt6 para vocês ganhar né aqui tem a suporte multimídia que tem transparência de segurança né que tem mais algumas coisas aqui também algumas notícias né no caso aqui ó como eu falei a falsete roubo né é uma porta de entrada para micros ganhos e cripto e criptografia tá vendo então é isso aqui por isso que a gente usa né esse a micro wallet aqui que se chama falsete pay ok vocês podem ver aí ó tá então pessoal basicamente é é isso aqui tá caso você queira aí focar né se você é amante aí né das falsas como eu sou né você aí vai fazer o seu registro ó eu vou na hora que você clicar no link você vai vir aqui ó você vai colocar um use name nesse caso aqui né ó use name opa use name vai colocar o e-mail esse e-mail que você tem aqui tá vendo ó e-mail falsete pay somente o e-mail da falsete pay qual e-mail da falsete pay se você não tem um cadastro aqui na falsete pay você precisa fazer fazer o registro ah mas eu não sei como é que é tem um vídeo aí um link de um vídeo no youtube né passo a passo é um tutorial de como você aqui trabalhar com a falsete pay também eu ensino como você utilizar a wallet essa parte aqui ó de link address que você vai vincular a parte de miner como você vai vincular também pegar os seus dados as suas carteira aqui tá vendo pegar aqui como você depositar como você fazer o saque eu ensino tudo nesse vídeo tá bom ah mas eu já sei então pula tem aí uns capítulo aí tá tem tudo você vai pulando aí caso você queira ver também tá mas eu sugiro que você se você é novato veja o vídeo completo tá bom então aí eu você ainda que tava e-mail teu e-mail fica aqui ó a conta 7 tá esse e-mail aqui que você cadastrou tá não é usuário não é esse e-mail aqui aí você vai vir aqui e colocar aqui ó como estamos nos e-mails somente né falsete pay online né somente falsete pay e o e-mail da falsete pay você coloca aqui depois que você fizer o registro aqui pega esse e-mail vem aqui ó no registro e coloca aqui coloca uma senha marca essa caixinha aqui ó é e manda fazer aqui o não sou um robô e manda se registrar ok então feito isso você vai fazer o login o login você vai entrar dentro do seu dashboard ok lá dentro tem muita coisa também lá dentro aí que eu vou só dar uma apanhada do rápido aí né porque também fica muito longo tá aqui como vocês podem ver aqui ó ele tá a minha informação já tá pré-informada tá esse meio aqui como você pode ver é o e-mail da minha falsete pay porque eu me cadastrei com o e-mail da falsete pay que foi esse e-mail aqui que eu falei tá vendo então tá aqui já eu só vou fazer o login esse aqui vai ficar logado aqui no automático aparecendo isso aqui ó quando na hora que eu entro por 7 dias né depois eu tenho que colocar o e-mail assim novamente ok eu deixo assim porque é falso né e aqui dentro como vocês podem ver ó eu vou traduzir novamente aqui para ficar mais rápido para gente ficar mais fácil né e aqui tem várias informações que você pode trabalhar dentro dela você pode aqui estudar um pouco é fuçar ela aqui entendeu e e ver como é que funciona aqui esse é o link que eu vou deixar na própria descrição do vídeo também primeiro comentário esse link que você vai clicar né e vai aí fazer o seu registro passe por seus familiares por seus amigos que tá querendo aí está entrando nesse mundo e quer ganhar alguns dólarzinho né pelo menos dólarzinho dois três quatro aí para poder fazer a festa com a namorada né você pode ganhar aqui tranquilamente que você tenha foco tá não é fácil você também não vai ganhar dormindo precisa de dedicação sua tá de quem vai fazer tá bom essas são as criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Netcoin, Bitcoin tem o traço que no caso é Dash tá Tron, Tether, Digibyte e vai aqui ó Zcast tem um monte de criptomoedas aqui ó ó tá aí você vai fazendo aí depois como é que você ganha essas criptomoedas né aí você vai vir aqui ó vamos dar um refresh o que que tá dizendo aqui é stake no caso de 10 dólares por perigo 365 dias você pode colocar aí fazer um stake né de 10 dólar ele vai fazer é tipo um é o farm né é uma é uma mineração você coloca os valores aqui ele vem aqui ó pega as minhas as criptomoedas coloca em stake né no caso aqui tá vendo ó então aqui você tem né ajuda como funciona né aqui você tem um tá aqui né aqui você tem vou dar um refresh aqui vai ficar mais fácil né aqui você tem né é a parte de de ranking né aqui o ranking né vamos traduzir novamente aqui para ficar melhor né tá aí o painel moeda diária você vai ganhar aqui é o tipo um bônus né diário que você vai ganhar tá tá e aí você vem aqui ó tá vendo vai fazer um clay são 10 né aí você escolhe aqui ó qual é a moeda que você quer fazer geralmente eu utilizo mais o Litecoin eu gosto do Litecoin você quiser você escolhe alguma dessas daqui para você fazer Bitcoin Ethereum eu vou fazer aqui do Litecoin também tá então eu tenho por dia aqui né eu tenho um posso fazer quatro tá Litecoin eu só vim aqui ó faço nosso robô faça aqui esse não esse esse captcha no caso aqui ó ele tá pedindo para gente ver que que é esse aqui esse aqui é o que um é uma pizza com a cara de um e um tigre né não tem pizza mas tem tigre aqui né vamos verificar para ver se é isso e eu dou um clay aqui ó vamos ver se tiver tudo certo ele vai pago tá se não se não tiver pagou aqui tá vendo ele pagou o clay suceful e or receive esse valor aqui ó pagou bem tá E aí a gente vem aqui embaixo novamente aqui olha tá zero né vou dar um novo refresh aqui novamente e aí você vai escolher novamente aqui ó 35 segundos 9 minutos de 10 em 10 minutos é você vai fazer você precisa esperar 10 9 minutos no caso só o que 10 minutos de 10 em 10 minutos você vem aqui e faz novamente enquanto isso você pode aqui voltar né vamos voltar o nosso dashboard tá nós temos de cá de 1 a 50 todo dia só tem 50 vezes para você fazer tá então aí de 10 em 10 minutos né divide aí é o dia todo aí né de 10 em 10 minutos você fazer aí quanto é que você não ganha aqui ó em dólar né e eu fiz Litecoin ó quanto eu ganhei tá então aqui nós temos aqui né o bônus é aquilo que são bônus no caso bônus no bônus no bônus no bônus diário né bônus diário que chama falsa né é uma falsa né e você vai vendo aqui né ó de 1 a 50 eu fiz uma vez e clay aqui com o posso fazer cinquenta vezes aqui ok então vamos voltar aqui eu já repeti isso aí novamente né e aqui são os dice tá pessoal aqui são os game aqui ó você pode fazer fazer aqui né só que aqui só quem gosta eu não gosto de fazer isso só que você vai usar tá vendo você vai usar a quantidade de tron né você vai escolher aqui né se a quantidade entre 48 e 50 a a 999 se você aí você escolhe quanto é que você quer apostar você aposta aqui por exemplo 01 se você ganhar se tiver entre esses igual a esse ou maior ou menor igual a esse aqui aí você ganha tá isso aí é o tal do joguinho o tal do dice né vamos voltar aqui para nossa plataforma vou fechar aqui ó então aqui você tem um ranking que eu tenho um dashboard já falei só que tem um steak aqui você pode colocar por exemplo a tua moeda eu fiz aí foi o o o Bitcoin né no caso aqui ó eu fiz o o o Litecoin eu escolhi aqui o Litecoin lembra daquela quantidade minha tem que ser 0.001 para você colocar em steak steak é tipo como se fosse uma poupança né ele vai aí A viagem aqui ó você vai ganhar por 7 dias 0.01 é o retail e real é recompensa por dia durante 7 dias você vai ter 0.01 por cento Aqui você vai você colocando aqui ele vai rendendo isso no 7 dias tá bom isso depende das moedas que você tem já que eu geralmente eu ganho e depois coloco em steak uma parte né porque aí ele vai sendo multiplicado eu vou que eu tô fazendo tá bom uma plataforma muito boa para vocês aí focar e ganhar tá aqui são os meus stake é que esteja ativo não tô com nenhum ainda porque eu tô começando junto com vocês tá bom como vocês podem ver aparecer aqui caso estivesse alguma coisa em stake e se você quiser mandar por exemplo lá de cor para cá Bitcoin outro tipo de figura para cá para você colocar isso que você não pode se você não quiser ficar fazendo aqui as falsas tá aqui eu não tenho nesse momento nenhum para ver que eu não tenho nenhum momento nenhum ativo né meu stake ativo e aqui a parte de swap a parte de histórico para ver que eu não tenho nada aqui ó eu não fiz nada ainda né tô conversa passando para vocês aqui é a parte de calculadora né você pode fazer o cálculo aí né quanto você quer a parte de calculadora de recompensa eu tenho um montante aqui em stake né aqui onde você vai fazer o cálculo se você colocar aqui por exemplo um em Bitcoin eu vou colocar Litecoin aqui né que eu gosto de Litecoin e o período que você quer né nesse caso aqui são só um ROI né no caso aqui são percentual que você vai ganhar em termos de percentual que você vai ganhar em cima daquilo que você tá aí é fazendo o que você colocando em stake stake é você tá depositando tipo uma poupança né você pode colocar aqui o valor de sete dias 30 dias você pode colocar aqui em sete dias é 0.1 por cento né aqui são 30 dias 0.2 por cento aí no final de que você tem 30 dias você tem um ROI que é o de lucro tá e você pode colocar aqui a quantidade que você quiser aqui você vai fazer por exemplo aqui eu vou eu vou colocar em stake em Litecoin um Litecoin aqui por exemplo tá período aqui de 30 dias né calcular a minha recompensa aí você vai ter aqui ó um Litecoin também 30 dias em 30 dias a 0.2 por cento eu vou ter aqui é de recompensa isso aqui ó né né por dia no caso né aqui a recompensa diária recompensa diária é isso aqui ó é que isso aí de um de um Litecoin tá pessoal eu tô falando de um Litecoin por semana é isso aqui por mês é isso aqui ó tá então quando chegar no final do mês você vai ter um mês você vai ter um o durante 30 dias né você vai ter o teu o teu capital que no caso foi o teu um Litecoin investido mais o mais o valor ganho aqui né e no caso o ROI os juros tá que você aí é colocou aqui tá bom você quer a parte de stake tá bom pessoal então vamos voltar aqui calculadora para caso você queira aí fazer o seu stake aqui dentro geralmente depois eu vou fazer um vídeo colocando a minha os meus Litecoin em stake tá isso fazendo só isso aqui ó vou começar a fazer isso aqui tá espero que você faça também aí vou começar a fazer aqui são 50 vezes né então a quantidade aqui vai se você quiser para mim colocar pelo menos chegar nesse valor aqui 0.1 Litecoin né para para mim colocar em stake tá bom aí quando for quando eu for botar stake eu faço outro vídeo mostrando como como colocar este aqui dentro tá bom então aqui nós temos a parte de opa pera aí aqui swap swap é uma parte onde você vai fazer troca e aí você vai trocar uma moeda por outra por exemplo eu tenho aqui Litecoin é o único que aparece aqui tá vendo o que eu ganhei que eu ganhei em uma só em uma em uma só vez só que eu tenho 50 você multiplica isso aqui por 50 caso você fizer né durante o dia então eu tenho isso aqui ó tá aí eu quero trocar por quem por tether aí eu venho aqui ó tá e faço aqui o swap aqui né montante que eu quero é esse montante aqui né de Litecoin e você vai ter aí o montante aí caso o swap você faz assim o swap tá vendo preenche o campo e o e o montante que o montante que você quer é isso aqui você copia isso aqui ó 0.1 2 3 4 5 né que é isso aqui ó o valor valor igual né o valor deve ser maior ou igual esse aqui então tem que ser maior é 4 0 então eu não posso fazer o swap ainda porque eu preciso chegar pelo menos aqui um tá vendo ó 1 2 3 4 eu preciso pelo menos ter um aqui nesse zero aqui ó tá aliás nesse zero aqui ó tá porque são 4 0 para frente né tá vendo aqui ó 4 0 para frente né 4 0 para frente no quinto zero tem que ser um então o mínimo tem que ser isso aqui tá o valor deve ser maior ou igual a esse aqui ok eu tenho menos pode ver que eu tenho que precisar um com um aqui então eu não posso nesse momento fazer o swap para vocês verem tá bom então a plataforma basicamente onde aonde você vai ganhar é sempre no stake fazendo aqui ó né o referral que é indicando para as pessoas né através do link esse aqui é meu link como já mostrei para vocês se copia e passa por teus amigos teus familiares para eles poderem aí também ganharem né não seja aí tão egoísta né e aí vocês vão aí também fazendo aí as tarefinhas de 10 em 10 minutos aqui ganhando ok então vocês podem ver aqui né vai aparecer todos a quantidade de pessoas que é que se registraram aqui em você que se juntaram e é que as pessoas que estão ganhando né tá não deixe só isso aqui só pra só como curiosidade faça a coisa certa e participe seja ativo ok você tiver alguma dúvida alguma coisa da plataforma você vem aqui ó e manda um ticket para ele para eles poder aí é fazer aí né a tua é te dar a tua resposta que você quer aqui a parte aqui da do teu perfil né vai mostrar tudo aqui da onde você entrou tudo certinho tá então basicamente a plataforma é isso aqui aqui né estatística global vocês podem ver aí ó é muita coisa aqui para você ver isso aqui não não se você aplica né nesse cara aqui você vai ter todo o histórico né de withdrawal e depósito no caso de retirada e saque né aliás saque e depósito as pessoas vão fazendo aqui caso você queira entender são as as pessoas que estão investindo e as pessoas que estão depositando aliás que estão retirando né então você vai voltar aqui e nesse caso aqui caso você queira depositar alguma coisa para colocar em steak você vem aqui ó aí você escolhe qual é a moeda que você quer né eu sempre tô aqui como base aqui o Litecoin né e aqui você coloca o mínimo para você ó o mínimo para você mandar para cá é isso aqui tá no caso aí são 0.003 não é tão exorbitante assim não você quiser mandar o Litecoin para cá é caso você queira colocar em steak você manda para cá tá dessa forma tá aí você o mínimo é isso aqui ó ok e aí você clica aqui ele vai te dar aí um é um endereço né e aí com esse endereço você manda para cá quando quando chegar aqui você fala aquele processo de colocar em steak tá bom é aqui nesse caso aqui a parte só de você fazer a parte de é de ganhar recompensa através de do steak ok então basicamente esse aqui não tem muito mistério tá e e quando você for fazer o saque isso aqui é a parte da porta o saque é aqui no it draw caso você queira fazer a sua retirada né nós temos aqui a única que eu tenho aqui só é o Litecoin como vocês podem ver tá vendo se tivesse outra moeda aqui depois quando eu for fazer que eu vou fazer um dale aqui um dalecoin depois de 10 minutos né eu vou fazer novamente eu vou deixa eu ver se já passou os 10 minutos aqui no vídeo né para gente ver aqui se ele já chegou aqui né é dalecoin vamos ver aqui eu vou fazer você já liberou aqui né você já tá vendo já passou os 10 minutos então eu vou fazer com outra criptomoeda tá eu vou fazer aqui com no caso aqui da Tom tá ou você pode fazer com Bynes né Binance ou Binance Coin não Bynance Coin né eu vou fazer com a Tom tá eu vou pegar aqui um pouquinho de Tom vou fazer aqui não sou um humano né criado não sou um robô e você vai escolher aqui você tem que escolher o que é que é isso aqui tá uma pizza bolacha aqui né nesse caso aqui nem tem pizza tem bolacha né aqui ó pelo jeito aqui né eu vou pulo aí eu verifico novamente que aquele primeiro tem bolacha aqui eu acho aí verifico não tenho relógio um relógio eu tenho agora né aqui ó verifico se tiver tudo ok aí né ele vai vai dar o vizinho esse downclay aqui vai passar para dois tá eu dou um clay e aí ele vão descer aqui embaixo ele me pagou aqui de Tom tá vendo ó 0.00 alguma coisa de Tom e eu vou esperar mais 10 minutos para me fazer novamente e assim eu vou fazendo tá toda vez né e 10 em 10 minutos tá vendo aqui ó 9 minuto 47 vai começar começar tudo de novo esse 10 minuto ok aí vamos voltar aqui o nosso dashboard e nós temos aqui agora se eu se eu quisesse fazer stake né por exemplo aqui colocar em stake tom né eu viria aqui ó stake now e aí eu escolheria eu escolheria o que Tom no caso aqui cadê moeda tom tom aqui né também preciso de 0.001 tá tudo precisa fazer isso aqui ok e o Tom a quantidade se você quiser saber né o valor que a gente ganhou né aqui ó foi isso aqui lá na Faust né tá bom de 10 em 10 minutos vai fazer essa Faust aqui ok e na hora que você fizer for fazer o saque mesma coisa tá você vai clicar aqui pode ver que juntando o Litecoin e aquela quantidade que eu fiz de Litecoin de Tom eu tenho já quase 0.0010 tá pagando bem né você pode ver agora eu tenho dois tá vendo ó tem o o Litecoin tem o Tom tá você pode fazer com outras criptomoedas mas eu indico você fazer só uma no cara aqui eu vou fazer só Litecoin e vou fazer só Tom porque aí já chega no mínimo para você fazer um saque aí eu vou fazer isso para poder fazer o saque aqui né de Tom ou Litecoin né no caso do Tom aqui seria aqui o montante né aqui ó entre com o montante Ok e aqui você que o montante vai ser 00.com aqui nesse caso aqui vamos ver aqui ó o menino o mínimo é 0010 eu tenho né a quantidade boa que eu vou colocar aqui essa essa quantidade aqui só que tem dois por cento aqui ó colocar para cá vou passar aqui o o aqui ó tá vendo tá vendo ó foi pago ó vou te dar o pago só só retirada foi processada você pode verificar então já foi pago instantaneamente vamos ver aqui no histórico aqui foi pago mas foi paga aonde foi pago na falsete pay aqui o resto aqui tá vendo ó tá mas tá mas como é que eu sei isso é vim aqui ó vim aqui nós vamos aqui aqui em usa dashboard e vamos ver aqui tá vendo falsete mine rub aqui ó quanto chegou aqui 0009 né então eu aconselho vocês juntar o máximo possível aqui dentro né dentro da da porta dentro da plataforma faça duas se você quiser fazer duas tudo bem se você não quiser faça um e vai fazendo variado né eu vou fazer no caso aqui é light coin e tom foi lá de coin e tom aí um eu saco e o outro coloca o steak ou então coloca os dois em steak tá bom então ficamos assim esse é o vídeo com a falsete mine rub tá muito boa tá pagando bem e com a prova de esse pagamento aqui dentro da falsete pay ok espero que você tenha entendido espero que o sistema bom esse resultado e bons lucro aí com mais essa falsete aqui a mine né a mine mine né falsete mine rub o nome dela espero que ela fique bastante tempo se torna aí uma uma falsete é bastante aí que que a gente possa né confiar nela e fazer aí uns trabalho bom nela tá bom espero que aí que você tenha bastante resultado e este é o vídeo